Olá, nós estamos no Script. Eu quero agradecer logo de início a sua companhia para fazer junto comigo esta edição do Script, onde nós vamos falar das conquistas do trabalhador brasileiro. A CLT foi criada pelo Decreto de Lei de Número 5.452, de 1º de maio de 1943, e sancionada pelo presidente Getúlio Vargas. Durante o período de Estado Novo, a consolidação foi assinada pelo então presidente no estádio de São Januário, Clube de Regatas Vasco da Gama, que estava lotado para comemorar o feito. Dois anos antes, em 1941, Getúlio havia assinado a criação da Justiça do Trabalho, no mesmo local e mesmo dia do ano. A consolidação unificou toda a legislação trabalhista então existente no Brasil. E foi um marco por inserir de forma bem definitiva os direitos trabalhistas na legislação brasileira. Seu principal objetivo é regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho, nelas previstas. E lá surgiu também a CLT como uma necessidade constitucional, após a criação da Justiça do Trabalho. Em janeiro de 1942, o presidente Getúlio Vargas e o ministro do Trabalho, Alexandre Marcones Filho, trocaram as primeiras ideias sobre a necessidade de fazer uma consolidação das leis do trabalho. A intenção inicial foi criar a consolidação das leis do trabalho e previdência social. Esse ano, 2017, depois de muitas conquistas que foram passadas desde a década de 40, nos anos 60 e 70, com a intensificação do sindicalismo no Brasil, houve uma ampla reforma. Há quem defenda e há também quem diga que o trabalhador brasileiro perdeu muito com isso. Para falar um pouco mais sobre o assunto, a gente vai conversar hoje, nesta edição do Script, com o Silvio Frey Moreno Filho, que é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Piauí. E é também mestre em Direito do Trabalho, ele que já tem uma vasta experiência nessa área trabalhista, ele que é mestre pela PUC e também é especialista em Direito Processual pela Universidade Federal de Santa Catarina. É também professor e foi presidente da UAB até 2009. Já está conosco aqui, portanto, o Silvio Frey Moreno. Boa tarde, Silvio Frey. Boa tarde, Teresa. Um prazer participar do seu programa. Essa vivência de conhecer o direito na prática, conhecer essa história da criação da CLT, atuar hoje na área trabalhista, como é que tem sido ao longo de tudo isso, do que conheceu e do que o senhor praticou até então? Na verdade, é uma vivência extremamente positiva. Quando nós escolhemos, em primeiro lugar, uma profissão para exercer como o direito, e em segundo lugar, dentro do direito, exercer a advocacia, como algo absolutamente pleno, que me realiza plenamente, nós temos como premissa estudar permanentemente. O profissional da advocacia não cresce se ele não estiver permanentemente se reciclando, se inteirando das inovações legislativas, como a que nós vamos ver e vamos discutir agora, e principalmente tentando entender, ao longo da sua evolução histórica, os motivos dessas evoluções, em que cenários essa evolução ocorreu, quais as justificativas para essa ou aquela evolução, ou até mesmo algum retrocesso em termos de legislação. Então, ao longo desses anos, ao longo da minha formação profissional, com afinidade, uma especialização, atuando especificamente no âmbito do direito do trabalho, nós temos acompanhado, eu posso atestar isso, nós temos acompanhado sérias evoluções, observando momentos e anseios históricos próprios, e eu creio que o direito do trabalho, e via de consequência, o processo do trabalho, também caminham no sentido de progressão, caminham no sentido de atender esses anseios das relações trabalhistas. Tanto os anseios do patronato, como nos anseios da classe empregada. Quando a gente fala da consolidação, o senhor vê realmente que já estava muito consolidado, ou não, depois da década de 40, ainda veio mais conquistas por parte dos trabalhadores. Como é que aconteceu essa evolução, do seu ponto de vista de quem acompanha e procura entender o que acontece hoje? Veja, na década de 30 e na década de 40, nós tínhamos leis esparsas, disciplinando várias relações relativas ou relacionadas ao contrato de trabalho. Nós tínhamos leis para tratar de férias, nós tínhamos leis para tratar de aviso prévio, nós tínhamos leis para tratar de décimo terceiro salário, e a intenção do legislador, como o próprio nome indica, foi juntar todo esse cabedal legislativo num único instrumento, foi consolidar toda essa legislação num único instrumento, com o objetivo principal de quê? De facilitar, na minha concepção, de facilitar a aplicação desses direitos, e facilitar a observância de todo esse manancial legislativo. E tivemos, sob uma perspectiva histórica, sobre a vigência do Estado Novo, presidência de Getúlio Vargas, que abria-se para um momento histórico muito forte no nosso país, com a criação da própria Justiça do Trabalho, como você mencionou agora há pouco, e logo em seguida, com a consolidação das leis do trabalho. Nós tivemos um momento de muito aplauso, naquela época, pela existência ou pela criação da consolidação das leis do trabalho, e, ao lado disso, nós tivemos, porque não pode deixar de ser, o direito é uma ciência muito dinâmica, as relações sociais e as relações empregatícias, do mesmo jeito, elas permanentemente transmudam, elas precisam de novas leis para serem, para serem, para ter seus conflitos solucionados, e essa consolidação das leis do trabalho veio, ao longo do tempo, sendo aprimorada também. Portanto, uma das críticas que se faz, ou se fazia, por exemplo, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, da chamada reforma trabalhista, uma das críticas que se fazia era de que a consolidação das leis do trabalho é de 1940. Então, a legislação trabalhista era uma legislação arcaica, que não condizia mais com a realidade que nós estamos hoje, do século XXI. Mas, na verdade, isso é uma meia-verdade, porque a consolidação das leis do trabalho é de 1943, sim, mas ela não ficou estanque no tempo, ela não ficou parada. Várias outras legislações advieram no tempo, permitindo uma evolução também dessas relações disciplinadas pela consolidação das leis do trabalho. Isso é natural na ciência do direito. Isso é natural em razão, como eu já falei, da dinamicidade do direito. Não adianta nós ficarmos, não só no direito do trabalho, mas em todos os mais ramos do direito, como direito penal, como direito processual, direito civil, que nós tivemos recentemente um código disciplinando todas as relações civis. Em todos os ramos do direito, nós precisamos de leis que acompanhem a evolução das relações sociais, que acompanhem a evolução das relações entre o ser humano. E essa evolução de quem fazia a mediação dessa relação entre o trabalhador e também o empregador, que seria, no caso, o sindicalismo, né? Esse fortalecimento, o senhor vê de forma mais forte no Brasil em que década? Ao longo desses anos, eu creio que nas décadas de 70 e 80, 80 principalmente, foi um momento, acho que, muito forte de afirmação do sindicalismo. Muito forte, quando eles tomaram uma identidade e uma roupagem nova, não há que se negar. E de lá para cá, eles foram se fortalecendo cada vez mais. Hoje, nós temos um movimento sindical muito atuante e muito grande no país. Nós temos um número considerável de sindicatos. Nós temos, só para lhe dar um dado, nós temos, em imposto sindical, arrecadado quase 3 bilhões de reais no ano de 2016. Só isso nos mostra o quanto evoluiu o sindicalismo no país ao longo dessas décadas. O fim dessa contribuição sindical obrigatória no Brasil, considerando que nunca foi uma questão obrigatória a sindicalização. No entanto, os sindicatos existiam e tinham essa contribuição, que a gente chamava até de contribuição compulsória. O que perde o trabalhador com a sua entidade representativa não recebendo mais essa contribuição obrigatória? Eu creio que, a partir do momento que a contribuição sindical for facultativa, e nós já estamos vivendo isso com a recente entrada em vigor da chamada reforma trabalhista, nós vamos ter duas consequências lógicas inafastáveis, na minha concepção. A primeira delas é o desaparecimento dos sindicatos que viviam exclusivamente dessas contribuições. Nós temos um número considerável, quase 15 mil sindicatos no país, e muitos deles vivem exclusivamente porque recebem essa contribuição compulsória obrigatória. Eles independem de serem concebidos pelo trabalhador como necessários. Exatamente. E aí vem a segunda consequência. Só realmente ficarão, sobreviverão, os sindicatos mais fortes e os que prestam melhores serviços aos seus associados. Você me questiona, isso vai significar o enfraquecimento do movimento sindical? Ou a extinção de muitos sindicatos, né? A extinção de muitos, sim. Agora, o enfraquecimento do movimento sindical como um todo, eu não me arrisco a dizer ainda. Nós estamos numa fase muito incipiente. Nós precisamos passar muito tempo ainda para ver que consequências, nesse aspecto principalmente, essa reforma trabalhista trará. Mas eu não temo ele dizer. Nós vamos ter, de imediato, o fim de muitos sindicatos. Aqueles sindicatos, como eu mencionei, que vivem exclusivamente da contribuição sindical, do imposto sindical. E nós vamos ter o fortalecimento, via de consequência, de sindicatos que realmente prestam serviços aos seus associados, de sindicatos que são atuantes e sindicatos que buscam a melhoria das condições de trabalho. Tanto para o trabalhador como para os sindicatos patronais também. Para uma classe mais numerosa, sobretudo no nosso estado do Piauí, que é o professor, que é o trabalhador da Constituição Civil, né? Eu estou citando pessoas, um que tem o maior número de conhecimentos e informações, e o outro que precisa, normalmente, de alguém intermediando essa relação. Essas duas classes têm, sim, sindicatos fortes. O senhor acredita que a utilidade deles é reconhecida por uma categoria de mais conhecimento, mas também por uma categoria de menos conhecimento? Indiscutivelmente. Você mencionou dois sindicatos que são absolutamente fortes, atuantes do nosso estado do Piauí, e que eu tenho certeza que, principalmente, nesse momento de afirmação de se a reforma trabalhista vai trazer os benefícios que promete ou não, vai se fazer necessário uma atuação cada vez mais firme desses sindicatos. Por vários motivos. Um deles é que essa legislação, essa chamada reforma trabalhista, ela vem privilegiar o negociado, o negociado sobre o legislado. Isso para o nosso telespectador entender. O trabalhador pode negociar diretamente com o patrão em determinadas condições de trabalho. Ficou mais livre essa negociação direta? A intenção é exatamente essa. Dar mais liberdade às partes para negociarem, para estipularem em condições de trabalho. Daí vem a importância do sindicato, porque o empregado sozinho, ele não tem condição de fazer frente, muitas vezes, não tem condições de fazer frente ao patrão e negociar no mesmo nível de igualdade que o patrão. O ex-exposição dele direto com o patrão pode deixar frágil dentro da empresa. Exatamente. Daí a importância do sindicato. E eu volto a mencionar, esses sindicatos que prestam bons serviços aos seus associados, vão ser cada vez mais chamados para participar diretamente, assistindo o empregado nessa negociação. Nessa negociação de livre estipulação de condições de trabalho. E o mercado do trabalho, ele não faz essa própria relação ser mais sólida ou deixa, por questões de momento, de circunstância, de mercado mesmo, o trabalhador e o empregador mais suscetíveis ao próprio mercado em si? Um dos motivos da chamada reforma trabalhista foi exatamente a fraqueza do mercado. O mercado economicamente estava frágil, novos postos de trabalho não estavam surgindo na expectativa que se queria, portanto, a flexibilização, a facilitação na negociação foi um dos motivos que os que defendem a reforma diziam olha, nós precisamos flexibilizar essa nossa conversa, nós precisamos ajustar a nossa realidade à realidade do mercado justamente para trazer, para possibilitar que novos postos de trabalho sejam abertos. Se eu cumpro uma legislação que é rígida, se eu cumpro uma legislação que não me dá poder de negociar, eu posso ter como consequência grave eu ter que afastar uma quantidade X de empregados da minha empresa. Eu vou demitir, gente, enquanto que se eu negocio diretamente com o empregado, com a assistência do sindicato, melhores condições de transpor uma determinada dificuldade de mercado. Vamos enfrentar junto essa crise. Vamos enfrentar junto essa crise, não ocorre demissão e, ao contrário, novos postos de trabalho podem surgir. Quero agradecer aqui a você que nos assiste até o momento, Dr. Sigifroy, que vai continuar com a gente, você também continua ligado na TV Assembleia pela Sky canal 316.1, também pela NET canal 7 e aqui 16.1 HD em Teresina. No próximo bloco, a gente vai continuar falando com o Dr. Sigifroy e você vai saber o que muda na prática depois da entrada em vigor da reforma trabalhista que já está vigorando desde o dia 11 deste mês. É só aguardar e conferir. Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta aqui pela TV Assembleia, no script, nesta edição de hoje, conversando com o advogado trabalhista, Sigifroy Moreno, entendendo um pouco mais do que muda no Brasil, no mercado de trabalho brasileiro, com a reforma trabalhista que já está vigorando desde o dia 11. Dr. Sigifroy, e agora? Estamos chegando já no período de contratação de final de ano, né? Isso, essa flexibilização tão divulgada, ela realmente facilita, ela propicia mais postos de trabalho, ela impede. Como é que vai acontecer isso na prática, no primeiro final de ano, com essa lei em vigor, com a reforma trabalhista em vigor no Brasil? Bom, agora vigente algumas regras, eu creio que exatamente aproveitando esse período de final de ano, eu creio que duas regrinhas que foram trazidas agora pela reforma podem ajudar nas novas contratações. Por exemplo, a primeira é a possibilidade do trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? O patrão contrata o empregado para ele trabalhar só determinados dias, determinadas horas na semana, diante de uma demanda maior. Vamos trazer de forma muito clara, eu tenho nesse período de final de ano, eu tenho uma loja que é especializada na venda de presentes, para final de ano, período natalino, obviamente, e eu como patrão sei que a demanda nessa loja, ela é maior em determinado dia da semana, em determinado horário. Portanto, eu só vou contratar vendedores para atuarem naquele horário, naqueles dias da semana. Essa é a possibilidade chamada de trabalho intermitente. A possibilidade também... O número total de horas não muda? Não muda, não muda. O que existe é a necessidade, se contratado sob trabalho intermitente, o que existe é a necessidade de se observar um salário mínimo por hora, igual àquele trabalhador que trabalha em tempo integral. Eu não posso ter um salário menor do que aquele que trabalha e exerce a mesma função no tempo integral. Então, eu faço o cálculo e eu vou receber proporcionalmente ao meu período trabalhado. Eu não posso ter um prejuízo. O empregado não pode ter um prejuízo. Ele não vai ter direito os seus diminuídos, como férias, 10 terceiros salários, repouso semanal remunerado. O que ele vai ter é a possibilidade de trabalhar só em determinadas horas ou determinados dias na semana, dependendo da demanda que o patrão lhe oferecer. Uma outra possibilidade também é o trabalho em regime parcial. Há possibilidade também de o trabalhador não trabalhar aquelas 44 horas semanais que estavam previstas na Constituição e trabalhar só 26 ou 30 horas semanais, com, obviamente, um salário proporcional a esse tempo trabalhado. Então, eu creio que, aproveitando exatamente esse período de final de ano, eu creio que essas duas novas regras trazidas pela Reforma Trabalhista podem muito bem ser aplicadas. Então, se você for, com tanta flexibilização, o trabalhador não pode ficar frágil no sentido da desinformação, por exemplo? Não, tudo agora já pode, tudo foi aprovado, a terceirização da atividade, fim, é uma prática, infelizmente, existente, né? Ele não fica sem informação suficiente, até onde eu posso protestar, até onde eu posso procurar um advogado trabalhista? Meus direitos acabaram? É mais ou menos assim? Não é tanto assim. Os direitos fundamentais previstos, por exemplo, na Constituição Federal, direitos como salário mínimo, como férias, décimo terceiro salário, FGTS, hora extra, com seus acréscimos de 50% sobre o valor da hora normal, repouso semanal remunerado, trabalho em condições insalubres ou perigosas que devem ter o respectivo adicional, nada disso foi suprimido. Então, mesmo diante da possibilidade de negociação, determinados temas não podem ser objetos de supressão. O empregado não pode dizer, olha, eu quero trabalhar, para não perder meu emprego, eu continuo trabalhando na minha mesma jornada, mas eu aceito receber menos que o salário mínimo. Isso não pode, certo? Diferentemente, eu trabalho intermitente, que eu mencionei agora há pouco para você, mas se o trabalhador exerce suas funções durante as 44 horas semanais, durante todos os dias da semana, ele não pode perceber menos que o salário mínimo. Portanto, ele não pode abrir mão disso, ele não pode abrir mão disso, olha, esse ano eu vou negociar com o meu patrão e não quero férias. Professor de Freud, que órgãos no Brasil ficam responsáveis por proteger de forma assim? A gente sempre pensa, as questões do direito constitucional, ou seja, direito civil, se busca muito a defensoria pública. As questões trabalhistas, por uma questão cultural, sempre se buscou os sindicatos. Como o senhor falou no bloco anterior, a possibilidade da extinção de muitos sindicatos, considerando o fim da contribuição obrigatória no Brasil, não pode deixar o trabalhador, nesse sentido, órfão? A quem eu vou recorrer quando o meu direito não está sendo respeitado? O papel do sindicato é fundamental, principalmente nesse momento que eu reputo transitório, de afirmação e de que nós precisamos saber o que vai acontecer diante da reforma trabalhista, que já está vigindo. O papel dos sindicatos é fundamental. Agora, nós temos outros órgãos também. Nós temos no âmbito do Poder Executivo as superintendências regionais do trabalho em todo o país, em todo o Estado tem. Nós temos o Ministério Público do Trabalho, que é um órgão muito forte, muito atuante. Podem ser buscados individualmente pelo trabalhador? Em regra, o Ministério Público do Trabalho atua na defesa de direitos não meramente individuais, mas se um atingimento de um direito individual tiver um reflexo por toda a classe de trabalhadores, eles podem sim bater as portas do Ministério Público do Trabalho. Enfim, a própria Justiça do Trabalho, advogados trabalhistas que têm uma especialização nessa área, que atuem especificamente nessa área. Existem muitos mecanismos de assistência da figura do trabalhador para que ele não se perca nesse cabedal de legislação, para que ele não seja enganado na hora dessa negociação. E existe mais ainda uma figura que foi criada com a reforma trabalhista, que é a comissão de empregados. Em empresas com mais de 200 empregados, com a empresa com no mínimo 200 empregados, é garantir a criação de comissões de empregados para negociarem ou para... Criação representativa? Representativa dos empregados para aproximarem os empregados da direção das empresas. Então, isso é mais um mecanismo fortalecedor da figura da atuação do empregado, que, somada à atuação sindical, deve sim ter uma força esclarecedora e assistente do empregado nessa relação como um todo. E como todo mundo sabe, a legislação trabalhista é federal, portanto, é no Congresso Nacional, que é criado, que é aprovado e que é modificado, como recentemente. Como é que o senhor viu, então, a atuação da OAB Nacional no acompanhamento a essas mudanças? Nós tivemos uma reforma trabalhista, e aqui vai uma crítica muito forte da minha parte, que foi votada, apresentada e votada de forma muito rápida no Congresso Nacional. Embora tramite há mais de 22 anos essa tão comentada reforma trabalhista. Mas do modo... Não nesses moldes. Esse que, efetivamente, nós vimos aprovado e que está vigindo, ela foi um projeto enviado pelo Executivo de modo muito mais enxuto, muito mais simples do que o que realmente redundou na sua aprovação, e tramitou na Câmara e no Senado de modo muito rápido. Foram pouquíssimos dias, pouquíssimos meses de discussão. E essa é uma crítica que muitos fazem... Que a gente chama de a toque de caixa, mais ou menos. A toque de caixa. Essa foi uma crítica que muitos fazem, que eu adiro a essa crítica, justamente por quê? Porque alguns pontos que foram lá tocados não foram discutidos à exaustão e acabaram sendo aprovados, de modo que, ao final, não se satisfez ninguém. Eu vou tocar num ponto que é objeto de muita crítica, que é exatamente a possibilidade, que, quando aprovada foi, a possibilidade da empregada gestante ou lactante trabalhar em ambientes insalubres. Certo? Isso foi aprovado no âmbito da reforma trabalhista e recebeu críticas de vários segmentos, até mesmo do segmento patronal, que não concordam com determinadas condições. Outro que foi objeto de muita crítica foi a mensuração do dano extra-patrimonial, do dano moral chamado. Quando da reforma foi aprovado que o dano extra-patrimonial seria reparado de acordo com o salário de cada empregado. Nós poderíamos estar, pois, diante de uma situação em que dois empregados foram ofendidos nos mesmos moldes, pelo mesmo patrão, nas mesmas circunstâncias e cada um ser reparado nesse dano de maneira diferente. Muito diferente, né? Diferente, dependendo de quanto ganha cada um daqueles empregados. De um diretor ou um vigilante, né? Exatamente, exatamente. Portanto, são pontos que eu tenho certeza que se tivesse sido permitido uma discussão mais aprofundada no âmbito do Congresso Nacional, se essa reforma não tivesse sido como é tocada tão rapidamente, nós teríamos evoluído muito forte em vários desses pontos. O senhor observa também já uma maturidade maior por parte do trabalhador brasileiro de observar o empregador, não mais como sempre o vilão da história? Muitos já diziam, inclusive advogados, que a nossa legislação trabalhista estava muito paternalista, né? Embora o ganho com a mudança, por exemplo, para o empregado doméstico foi indiscutível, realmente favorável a todos, uma relação mais justa, digamos assim. Agora, você acha que o brasileiro, o piauiense, sobretudo, já tem maturidade para ver o empregador não como um vilão, mas como parte interessada que todos possam produzir e ganhar? Em primeiro lugar, o trabalhador, ele não pode mais ser considerado completamente desinformado. O trabalhador tem seu nível de formação e de informação, sim. Ele sabe da realidade que o cerca. Ele sabe da realidade que o cerca. Isso não chega a colocá-lo no mesmo nível de igualdade do patrão na hora de uma negociação, como essa, como eu mencionei há pouco. Eles não têm condições de sentarem os dois à mesa e discutirem em pé de igualdade essas relações de trabalho. Daí a importância da atuação do sindicato. Mas o trabalhador brasileiro, o trabalhador piauiense, ele tem essa informação. E tendo essa informação, sabendo, inclusive, das condições pela qual nós estamos passando, crise econômica, necessidade de manutenção de emprego, eu creio que, com a serenidade necessária, o trabalhador pode, dentro das possibilidades legais, dentro desse viés que a reforma trabalhista quer, ele pode, de comum acordo com o patrão, negociar melhores condições, de modo a preservar o seu emprego, unir em forças para chegarem a um denominador comum e dizer, olha, vamos manter esse emprego, vou reduzir aqui essa minha demanda para ganhar amanhã, acular um resultado melhor. Quero agradecer a sua presença, suas informações, desejar bom êxito aí na defesa do trabalhador e também do empregador piauiense. Eu que agradeço, tem uma discussão. Quero agradecer a você, que nos acompanha aqui sempre pela TV Assembleia, quarta-feira, três da tarde, no script, domingo também, dez da noite. Seja pela TV, aqui, Teresina, canal 16.1, sinal digital, Sky 316.1, na net, no canal 7, ou também pela rede mundial de computadores, tvassembleia.org, onde você pode nos rever a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer lugar do mundo. Obrigada pela companhia e até a próxima edição. Obrigada. Obrigada. Obrigada.